Só quero mostrar a vocês aqui na cidade do Cabo, essa daqui é a Long Street. Essa Long Street aqui é a rua principal, onde tem os cafés, tem os restaurantes, tá? É uma parte turística daqui, tem até o ônibus ali de dois andares vindo ali. É a partezinha mais turística daqui da cidade do Cabo. Então eu vou filmar algumas coisinhas aqui, tá? E a gente dá continuidade aí no vídeo. E vejam só a arquitetura desse prédio aqui, como a África do Sul foi colonizada pelos britânicos, né? Então é bem comum você encontrar aqui casas de estilos assim, que remete muito à Inglaterra. Onde estou hospedado tem muitas casas coloniais. Como eu disse, tem muitos barzinhos aqui. Até agora eu não achei nenhuma que servisse comida brasileira. Vamos ver, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Olha que interessante na cidade. Fique ligado, não seja vítima dos batedores de carteira. Então tem isso daqui, já é a segunda placa que eu encontro aqui na cidade, numa praça onde eu passei também tinha. Olha só aquele bar ali, que legal. Mamá, fica. Isso daqui com certeza deve ficar muito cheio à noite. Como eu disse a você que tinha muitas lojas, tem alguns mercados assim com produtos africanos. Eu vou filmar aqui do lado de fora, não sei se pode filmar do lado de dentro, mas muito interessante. Tem um mercado popular ali embaixo só com produtos africanos. Mas eu não entrei filmando, não sei se pode, já que não tem nada a falar. Vamos ver se eu consigo filmar aqui, botar o celular pra baixo. Vamos ver se a gente... Então é isso, gente. Vamos parar aqui a filmagem. Vocês já devem ter visto, antes de parar, vocês já devem ter visto em algum cartão postal aí, alguma coisa, falando da cidade do Cabo. Essa faixada aqui. Justamente o símbolo aqui dessa Long Street, como eles chamam, tá? E é realmente longa a rua, tá? Fica aí a dica de passeio pra vocês. Quando forem vir visitar a cidade do Cabo, não deixem de passar aqui na Long Street, ok? E é isso. E é isso.